E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez E aí rapaziada, tô jogando aqui Professora Maldita, rapaziada Olha que cabuloso, vamos apertar um Playzinho aqui, não sei como é que funciona Nós vamos aqui ó, rapaziada Ó, aqui ó Tá maneiro, beleza Ó, tá, tem a setinha ali galera Tem a setinha ali, olha ela Rapaziada, olha ela Caraca, cabulosa Pra gente fugir dela aqui, rapaziada Vamos ter que vir aqui, que musiquinha aí rapaziada O Rui Pilante, galera O Rui Pilante, tá mandando aqui apertar Deixa eu botar aqui assim, ah, beleza Apertar aqui a letrinha é Ih, opa, tem um camaradinho ali Vem também galera, ó Eu acho que ela só pega, caraca, chega a me arrepiar Galera, ó, bota o like aí Se inscreve no canal, marca aquele sininho, rapaziada Marca aquele sininho, beleza Ó, vou bater essa distância aqui, rapaz Ficou escuro, vamos Milena, vamos Milena É Milena? É Milena, vambora, segue aqui Segue o tubinho Vambora Ah, moleque É aqui? Será, rapaziada? A gente tem que achar a saída aqui, hein, galera Tem que achar a saída aqui, hein Beleza Vamos lá Opa, opa, opa Por onde que a gente vai? Ih, tá fechado, galera Tá fechado Tá doido, malandro Ah, moleque Ah, moleque Pegou o tubo, que doideira, moleque Aí, roubou a gente, galera Roubou a gente Vai direitinho aqui, galera Vamos ver aqui Rapaziada Ah, meu Deus do céu Corre, tuba Corre Caraca, olha aí, ela traz Rapaz É pra onde? Corre, Milena Ah, moleque Vou vir pra cá, galera Vou vir pra cá Não tem jeito Tá fechado Tá fechado Corre Ah, consegui fugir Consegui fugir Consegui fugir Ah, não dá, malandro Ela é muito difícil, cara Vamos achar essa saída aqui, rapaziada Tem um padrão aqui? Será que tem um padrão, cara? Eu não sei se a gente começa no mesmo lugar Vamos retão aqui Sem olhar pros lados Ó, já vem ela, galera Já vem ela aqui, ó Já vem ela aqui, ó Já vem ela aqui, ó Consegui fugir Vamos pulando aqui, rapaziada Vamos pulando aqui Ih Aqui a setinha Ah, eu achei a saída E errei aqui, galera Será que eu tenho que botar assim? Acho que eu vou ter que botar mais próximo assim E aí ela não Não atrapalha a minha visão, tá, galera? Não atrapalha a minha visão Ó, 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 ó Entra aqui, show Eu acho que agora vai, hein Eu acho que agora vai A setinha ali, ó A setinha ali Beleza Vambora Vambora Uh 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 Consegui Aí sim, moleque Vambora Ih, rapá Agora é o bagulho de pular, hein Agora é o bagulho de pular Agora é o bagulho de pular Vambora Vambora Tubinha Beleza, show Conseguimos passar aqui Pula Pula, bebê Pula Ih Tô indo bem Tô indo bem aqui E agora, galera? Caraca, parada quebra, malandro E agora? E agora? E agora? Vambora Opa 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 Passei Subi Cara, dá mó nervosão Dá mó nervosão Beleza, passar aqui E agora? Será que dá? Vamos ver Ah, já era, cara Já era Ah, ainda bem que tá aqui, hein Galera Ainda bem que tá aqui Beleza Passei E agora? Passei Uh Moleque Tomou bem Tomou bem Caramba, caiu num Jogou uma basquete Será que dá pra pegar essa bola aqui, ó A setinha tá lá A setinha tá lá Vambora Vambora Ah, meu Deus do céu Caraca Ela dá muito susto na gente, cara Ela dá muito susto na gente É Tem que ser só Só é mentirar, hein Vambora Vambora, vambora Vambora Tá vendo? A gente tem que ajeitar o mousezinho aqui Tá maneiro E agora? E agora? Ah, ela Não tem saída ali, galera Não tem saída ali, ó Vamos ver onde a gente Ah, começa aqui na quadra Então a gente tem que dar uma lesa nela, hein A gente tem que dar uma lesa nela Aqui, ó Beleza Tá maneiro Vamos passar Vamos botar ela pra passar por cima da bola? Vamos botar ela pra passar por cima da bola? Passa direto Não pega a bola não, viu? Tá doido Ó, ó, ó Vamos ver Setinha Tem que dobrar pra direita, tá, rapaziada? Isso mesmo, ó Tem a setinha ali, galera Tem a setinha ali Vamos ver pra onde que a gente vai, hein Ah, tem uma portinha ali, galera Tem uma portinha ali Beleza Aqui tem um buraquinho, galera Tem um buraquinho Cai Uh Que sufoco, rapaziada E agora? Será que é por aqui, galera? Será que é por aqui? Ih, mulher Rapaz, eu sei esse balão aqui daquele palhaço, não é? Esqueci o nome Acho que é It Acho que é aqui, rapaziada Vou ter que pular aqui, hein Pulei Opa Pulei Opa Pulei Uh Moleque Cai lá embaixo? Cai lá embaixo Ah, tem que pular ali, hein, galera Ah, não Ah, não Caraca, rapaziada Ah, mas pelo menos eu consegui passar ali Caraca, eu sou muito ruim nesse parkour aqui, mano A parada de parkour aqui não é comigo Opa Opa Consegui, galera Consegui Agora O que é isso aqui? Tá doido, moleque Tá doido Vamos devagarinho aqui, rapaziada Ha, 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 ha Moleque Que doideira Se eu cair aqui, eu vou pirar, galera Eu vou pirar Vambora Ih, moleque Aí sim, garota Aí sim Caraca, é mó trampo, galera É mó trampo Caraca Tá doido, moleque Tá doido Será que ela encosta na parede? Será que encosta Não encosta na parede, galera Não encosta na parede Aí complicou, hein Aí complicou Beleza, consegui Uh, moleque Tá doido, rapaziada Tá doido Sobe aí, bebê Sobe aí Caraca, tá sinistro, hein, galera Tá sinistro Tá mandando o que aqui? Tá mandando cair nesse buraco negro aqui, hein, galera O que que acontece aqui Se cair aqui, rapaziada O que que acontece Que barulho é esse? Que barulho é esse? Caraca Que porra é essa, moleque? Caraca É um pato Será que a gente tem que ir pra onde ele foi? Será? Vambora Vamo pulando aqui, tuba Vamo pulando aqui Caraca Ele tá muito perto da gente, cara Ele tá muito perto da gente Caraca, vai pegar a gente Não tem jeito Corre, tuba Caraca, rapaziada Deu ruim, galera Deu ruim Ele não bate nas paredes Não acontece nada com ele Corre, tuba Ah, é aqui, ó, galera Aqui, ó Ah, não Não acredito, cara Não acredito Caraca, tubarão é ruim demais, hein, galera Tubarão é ruim demais Mas vocês viram? Vocês viram aí, ó Cadê? Ah, meu Deus do céu Caraca Caraca Oba, aqui a gente volta Tem que vir pra cá, galera Tem que vir pra cá Tá doido Cadê o pato, galera? Cadê o pato Patati-pataculá É isso aqui Vamo recusar aqui Vamo recusar aqui Tão chamando Eu tô jogando na conta da minha filha, rapaziada É isso mesmo Tô jogando na conta da minha filha Vambora Vem pra cá, tuba Vem pra cá Vamo tentar despistar ele, galera Vamo tentar despistar ele Caraca, rapaziada Tentar despistar ele aqui, ó Pra gente ver se a gente consegue O objetivo ali, hein, galera Ó Pra cá Beleza Já demos uma distânciazinha pra ele Que isso aí é muito Caraca, é um espato do terror, galera É um espato do terror Beleza Sai pra cá, tuba Sai pra cá Joga pra cá pra fugir dele Tá doido, malandro Cadê a setinha, galera? Cadê a setinha? A setinha tá aqui, galera A setinha tá aqui Cadê o negócio pra entrar? Era lá, galera Era lá, hein Era lá, hein Era lá, hein Vamo ver Vamo ver Aqui, galera Aqui, ó Pulei Uh Consegui, rapaziada Caraca Bagulho Aterrorizante da porra, cara Tá doido, malandro Tá doido Vamo subir aqui, galera Vamo subir aqui Acho que é aqui, ó Que barulho é esse? Tá vendo isso? Passa, passa, passa Uh Tem outro Tem outro Passei, passei Ah, moleque Que isso, hein Ah, tem uma portinha aqui Opa, opa, opa E agora, tuba? E agora? Caraca, como é que a gente vai passar aqui? Ah, meu Deus do céu, tuba Meu Deus do céu Pulei Caraca Tá doido, rapaziada Vamo aqui de novo Vamo aqui Vamo aqui Pulei Caraca Não acerto, malandro Não acerto Agora foi Agora foi Ah, tem uma escada aqui Possivelmente é essa escada aqui, né Rapaziada Possivelmente é essa escada Vamo ver Caraca É aqui, mano É aqui, ó Só bagulho doido, mano Só bagulho doido Que isso, hein Tô me mandando bem? Tô me mandando bem? Deixa aí vocês nos comentários Vocês que são mitos no jogo Uh Conseguimos Caraca Só seguir as setas, galera Só seguir as setas Tá doido E agora? Que isso? Já que tem um padrão Eles ficam se mexendo, né, galera Opa Passei 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 Uh Caraca Olha isso Caraca Vai ter que cair aqui, galera E agora? Ah, tem uma paradinha aqui, galera Tem uma paradinha aqui, ó Que isso? Pular, hein, galera Tem que pular, beleza Isso aqui é o quê? Isso aqui é tipo vidro Não vou arriscar ali, não Tem uma porta ali Olha aí Caraca Ih, caraca É aqui mesmo, rapaziada É aqui mesmo Vamos descer aqui a escadinha Caraca Tamo bonito na fita, hein Tamo bonito na fita Pera aí Ah, é aqui? E aí, galera Tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez É, rapaziada Tô jogando aqui Professora maldita Rapaziada Olha que cabuloso Vamos apertar um playzinho aqui Não sei como é que funciona Nós vamos aqui, ó Rapaziada Ah, aqui, ó Tá maneiro Beleza Ah Ó, tá Tem a setinha ali, galera Tem a setinha ali Olha ela, rapaziada Olha ela Caraca Cabulosa Pra gente fugir dela aqui, rapaziada Vamos ter que vir aqui Caraca, que musiquinha aí, rapaziada O ruipilante, galera O ruipilante Tá mandando aqui apertar Deixa eu botar aqui assim Ah, beleza Apertar aqui a letrinha, é Ih, opa Tem um camaradinho ali Vem também, galera, ó Ih Eu acho que ela só pega Caraca, chega a me arrepiar, galera Ó Bota o like aí Se inscreve no canal Marca aquele sininho, rapaziada Marca aquele sininho Beleza Ó Vou bater essa distância aqui, rapaz Ficou escuro Vamos, Milena Vamos, Milena É Milena? É Milena Vambora Segue aqui Segue o tubinha Vambora Ah, moleque É aqui? Será, rapaziada? A gente tem que achar a saída aqui, hein, galera Tem que achar a saída aqui, hein Beleza Vamos lá Opa, opa, opa Por onde que a gente vai? Ih, tá fechado, galera Tá fechado Tá doido, malandro Ah, moleque Ah, moleque Pegou o tuba Que doideira, moleque Aí, roubou a gente, galera Roubou a gente Falar direitinho aqui, galera Vamos ver aqui Rapaziada Ah, meu Deus do céu Corre, tuba Corre Caraca Olha aí, ela traz Rapaz É pra onde? Corre, milena Corre, milena Ah, moleque Vou vir pra cá, galera Vou vir pra cá Não tem jeito Tá fechado Tá fechado Corre Ah, eu consegui fugir Ah, moleque Consegui fugir Consegui fugir Ah, não dá, malandro Ela é muito difícil, cara Vamos achar essa saída aqui, rapaziada Tem um padrão aqui? Será que tem um padrão, cara? Eu não sei se a gente começa no mesmo lugar Vamos retão aqui Sem olhar pros lados Ó, já vem ela, galera Já vem ela aqui, ó Já vem ela aqui, ó Já vem ela aqui, ó Consegui fugir Vamos pulando aqui, rapaziada Vamos pulando aqui Aqui a setinha Ah, eu achei a saída E errei aqui, galera Será que eu tenho que botar assim? Acho que eu vou ter que botar mais próxima assim E aí ela não... Não atrapalha a minha visão, tá, galera? Não atrapalha a minha visão Ó, 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 ó Entra aqui, show Eu acho que agora vai, hein Eu acho que agora vai A setinha ali, ó A setinha ali Beleza Vambora Vambora Uh Consegui Aí sim, moleque Vambora Ih, rapaz Agora é o bagulho de pular, hein Agora é o bagulho de pular Agora é o bagulho de pular Vambora Vambora Tubinha Beleza, show Conseguimos passar aqui Pula Pula, bebê Pula Ih Tô indo bem Tô indo bem aqui E agora, galera? Caraca, parada quebra, malandro E agora? E agora? E agora? Vambora Opa 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 Passei Subi Ah, moleque Cara, dá mó nervosão Dá mó nervosão Beleza Passar aqui E agora? Será que dá? Vamos ver Ah, já era, cara Já era Ah, ainda bem que tá aqui Ainda bem que tá aqui, galera Ainda bem que tá aqui Beleza Passei E agora? E agora? Passei Uh, moleque Tomou bem Tomou bem Caramba, caiu num Jogou uma basquete Será que dá pra pegar essa bola aqui, ó? A setinha tá lá A setinha tá lá Vambora Vambora Ah, meu Deus do céu Caraca, ela dá muito susto na gente, cara Ela dá muito susto na gente É, tem que ser só Só é mentir lá, hein Vambora Vambora, tuba Vambora Tá vendo? A gente tem que ajeitar o mousezinho aqui Tá maneiro E agora? E agora? Ah, ela Não tem saída ali, galera Não tem saída ali, ó Vamos ver onde a gente Ah, começa aqui na quadra Então a gente tem que dar uma lesa nela, hein A gente tem que dar uma lesa nela aqui, ó Beleza Tá maneiro Vamos passar Vamos jogar ela pra passar pra cima da bola? Vamos botar ela pra passar pra cima da bola? Passa direto Não pega a bola não, viu? Tá doido Ó, ó, ó Vamos ver Setinha Tem que dobrar pra direita, tá, rapaziada? Isso mesmo, ó Tem a setinha ali, galera Tem a setinha ali Vamos ver pra onde que a gente vai, hein Ah, tem uma portinha ali, galera Tem uma portinha ali Beleza Aqui tem um buraquinho, galera Tem um buraquinho Cai Uh Que sufoco, rapaziada E agora? Será que é por aqui, galera? Será que é por aqui? Ih, mulher Rapaz, eu sei esse balão aqui daquele palhaço, não é? Esqueci o nome Acho que é It Acho que é aqui, rapaziada Vou ter que pular aqui, hein Pulei Opa Pulei Opa Pulei Uh Moleque Cai lá embaixo Cai lá embaixo Ah, tem que pular ali, hein, galera Ah, não Ah, não Caraca Rapaziada Ah, mas pelo menos eu consegui passar ali Ah Caraca Eu sou muito ruim nesse parkour aqui, mano Ah Ah Para Ah Ah Ah